Aquário de Santos reabre com novas atrações e o ingresso custa R$ 8,00. Eu sou a Kelly do Viajolanas, eu tô indo lá no Aquário de Santos pra conhecer tudo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreve, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. O aquário ficou fechado desde o início da pandemia em 2020, só que ele só ficou fechado para o público. Todos os cuidados, tanto com o próprio aquário, com os bichinhos, continuaram acontecendo aí de forma ininterrupta durante todo esse período. E agora ele tá reabrindo em agosto de 2021. O aquário, ele tá localizado no bairro de Ponta da Praia. Possui 32 tanques de água doce e salgada, com mais de 200 espécies de animais morando por lá. Ele tá sendo reaberto com 20% dessa capacidade, que é de 120 pessoas visitando o aquário por hora. O funcionamento dele tá sendo de quarta a domingo, das 12h às 18h. E esses aí são os valores dos ingressos, que tem um combo junto com o orquidário, pra quem quiser conhecer também. Como eu adoro uma promoção, eu fui lá. E até se você quiser, vídeo também lá do orquidário, já comenta aqui. Na entrada já é feita a medição de temperatura de todo mundo, e também tem alguns dispensers de álcool espalhados por todo o aquário. O uso da máscara também é obrigatório durante todo o período de visitação, e por conta da capacidade estar reduzida, os corredores eles estão bem vazios. Você consegue fazer uma circulação ali, sem encostar nas pessoas. Você aproveita um tanque, quando uma pessoa sai, você já vai pro outro. Então tá dando sim pra aproveitar bastante. Uma das atrações aí do aquário são as arraias. As crianças piram, os adultos também, tive que parar ali pra dar uma olhadinha nelas, dar aquele oi. Conforme você vai andando pelo aquário, vendo os tanques, os peixinhos, tem aqui em cima, olha, a indicação de que peixe que é, qual espécie que é. E como o aquário tem mais de 200 espécies, você realmente acaba encontrando de tudo. Desde os animais menores até os maiores, que acabam chamando mais atenção quando você tá ali passeando. E se tem algo que chama atenção inicialmente, é essa água meio turva. Você tá ali olhando e pá, você encontra essa belezura te dando um oi. E você se pergunta se essa água tá suja, né? Toda água salgada que tem nos tanques é coletada diretamente do mar. E a água em Santos possui muitas águas e uma coloração acastanhada. Eles mencionam que como as tartarugas são muito ativas, não há tempo suficiente para que ocorra a decantação das matérias orgânicas. O aquário foi inaugurado em 1945. Agora em 2021, ele tá completando 76 anos. Ele foi o primeiro aquário público do Brasil. Vocês sabiam? Eu não sabia. Todo esse passeio aí no fundo do mar rende ótimas fotos, principalmente aí com a criançada, ó. Mas claro que eles têm que querer também, né? E nem sempre eles querem. E já a adulta aqui, olha um tanque gigante desse. Olha que tem uma raia ali dentro. E lógico que decide o que quer uma foto junto com a raia, né? Por que não? Primeira tentativa, cadê a raia? Segunda tentativa... Hum... E no final, foi o que deu, ó. E depois de passar por vários aquários, eu já estava me perguntando, cadê os astros desse lugar? Sim, os pinguins. Quando você fala do aquário, quando você pesquisa sobre o aquário, todo mundo fala dos pinguins. Que as crianças piram, todo mundo quer lá conhecer os pinguins. Aí fui aí, ó, na caça de... Cadê pinguim? Pinguim, pinguim? Ha! Achei os pinguins! Oi, amiguinhos! Olha que lindos que eles são! Claro que eu queria uma foto com eles também, né? E dessa vez eu já dei mais sorte, olha aí. Tem um amiguinho dando oi. Oi! Essa área, ela tem uma climatização especial pra baixas temperaturas. E os tanques de um lado e do outro, eles são divididos por essa passarela, né? De circulação. E embaixo ali, tem uma passagem subterrânea, assim, embaixo d'água. Que permite a passagem dos pinguins de um lado pro outro. Essa área já é o final da visitação. E você já dá de cara com essa mensagem muito importante, falando sobre o descarte adequado dos lixos. Vamos ser conscientes, galera. Se cada um fizer a sua parte, já faz muita diferença. E como todo bom passeio com crianças, envolve aí uma lojinha no final, que os papais piram, né? Tem todos os tipos de bichinho, pelúcia, chaveiro. Você encontra de tudo, até roupinha. E uma vinda até o aquário também garante, olha, uma linda caminhada aqui pela Orla de Santos. Vale a pena, né? E se você ainda não tá inscrito no canal aí, essa já é hora. Já aproveita e já curte esse vídeo também, já compartilha. Manda pra todo mundo, pra todo mundo ir visitar aqui em Santos e visitar o aquário. E eu vou me despedir com essa paisagem incrível em um dia lindo aí em Santos. Valeu, galera. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí